E aí monstros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Maromba Games E dessa vez aqui de novo com as engenhocas de Minecraft E dessa vez a engenhocas que eu trago pra vocês eu chamei de porta de shopping Porque ela lembra muito uma porta de shopping É uma porta feita com pistão, então não é uma porta qualquer E ela se utiliza... é mais fácil fazer com placa de pressão essa porta Do que fazer com um botão Então na verdade ela... você vem, abriu e fechou Simples, bem simples, é uma porta que usa pistão E ela abre e fecha Então como fazer essa porta? Primeiramente galera, vocês vão precisar desses dedinhos que estão aqui embaixo Tocha de redstone, redstone Um bloco da preferência de vocês pra fazer a porta Eu vou usar a vida pra fazer igual ali desse exemplo que eu deixei pronto Placa de pressão eu vou usar de pedra, mas pode ser a de madeira Uma pedra qualquer pra fazer a parede e tudo mais eu vou usar pedra também E o pistão grudento Então inicialmente você vai quebrar uma área de 2x3 Que nem essa daqui com dois blocos de profundidade Beleza? E vai colocar redstone em todo o fundo Vai fazer esse 8 com redstone E daí aqui do lado, bem no meio, você vai quebrar 3 Como aqui E nos dois primeiros quebra mais um Então mesma coisa aqui do lado 3 e quebra nos dois primeiros E daí aqui você liga de novo com a tocha, com o redstone Coloca uma tocha aqui Outra tocha aqui Coloca um bloco aqui em cima De cada tocha E aqui você pode fechar com o bloco que você quiser Da sua escolha, o bloco que você estiver usando Beleza, agora aqui Colado com essa parede você vai colocar um pistão E vai ver que ele vai ficar acionado Devido a energia que vem ali do fundo E da tocha que transmite para o bloco E o bloco transmite para o pistão E agora colocando o segundo pistão em cima Vocês vão ver que ele fica desativado Porque a energia que está vindo da tocha Ela não chega até esse pistão Então para fazer esse pistão ser acionado Precisamos colocar uma tocha Uma redstone aqui em cima Bem simples, foi acionado A mesma coisa do outro lado Coloca um pistão O segundo fica desativado E ativamos ele Beleza, foi colocado Agora vamos colocar a porta O material que vamos utilizar como porta No caso ali E como aqui eu vou usar vidro Coloca o vidro Beleza Coloca a placa de pressão aqui E a placa de pressão aqui Aí quando eu chegar perto Abriu E fechou Aí aqui a proteção Como eu fiz ali A cobertura de tudo Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem É só passar ao redor Não tem problema de estragar nada Certo? Eu vou até aqui Fechar Só para mostrar E a outra 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 E voilá, pronto a nossa porta de shopping, ou como muitos chamam, é uma porta de pistão de 2x2, porque utiliza 4 blocos, então 2x2, e é uma porta bem interessante, para o mapa de sobrevivência não é tão interessante, agora se você quer fazer uma construção, tipo um shopping, e estiver usando alguns outros mods que tenha decoração e tudo mais, e quer fazer uma porta mais legal, tipo essa daqui, se torna interessante, ou até mesmo uma ideia aqui bem aleatória, vá construir um estádio de futebol no Minecraft, e você quer fazer uma porta que se abre sozinho quando o pessoal chega perto, e seja de vidro, e não quer usar nenhum mod, aqui é um bom, esse é um bom exemplo de como pode ser feita a porta, é bem simples, ela gasta muito pouco recurso, porque a gente utiliza apenas 2 tochas de redstone, redstone vão 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 redstones, puramente, mais as que vão ser usadas aqui no pistão, vidro é bem fácil de conseguir, pedra também é bem tranquilo para conseguir, e era isso galera, se gostaram do vídeo, cliquem no gostei, adicionem seus favoritos, e não esqueçam de se inscrever no canal para receber mais vídeos de Minecraft ou de qualquer outro jogo, um abraço e fui!